Gente, a vida útil do asfalto normalmente é de 10 anos, mas em Teresina a média tem sido apenas de 2 anos e nem precisa ser especialista no assunto para perceber que a qualidade dos serviços tem deixado a desejar. O Tribunal de Contas do Estado está fazendo a análise dos produtos e da técnica utilizada. O resultado a gente vai saber agora na reportagem de Emanuel Pereira. Teresina possui cerca de 1.200 quilômetros de vias pavimentadas com asfalto. Mas a falta de cuidado do poder público com as ruas e avenidas deixam os teresinenses insatisfeitos. Recentemente, o Tribunal de Contas do Piauí, por meio do Laboratório Móvel de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, avaliou o asfalto de uma região na zona sul de Teresina. A auditoria apurou várias irregularidades. A gente fez uma auditoria no Polo Industrial Sul, onde a gente avaliou a qualidade do controle tecnológico aplicado pela Saar de Sul, que foi o contratante da obra, num valor de 4,3 milhões de reais. Então, para cá, é que a contratada, a construtora, junto com o gestor da Saar de Sul, se comprometeram em aumentar o prazo de garantia da obra. Então, há uma expectativa de garantia quinquenal, com duração de cinco anos. E, em razão desses achados de auditoria, a construtora sinalizou positivamente que assumiu a responsabilidade de garantir um pavimento durante um período maior de dez anos. Então, a gente tem uma sinalização positiva com relação ao que aconteceu. A unidade móvel realiza esse serviço há seis anos e outras fiscalizações devem ser realizadas na capital. A ideia do tribunal para o terceiro trimestre é a gente instruir um processo onde nós vamos tentar compreender o que está acontecendo, como os diversos atores que fazem intervenções nas pavimentações da cidade têm se comportado. Então, a gente tem preocupação, assim, você tem a Saad, você tem a E-Turbe, você tem a Águas de Terezina. E, assim, Terezina tem cerca de mil, mil e duzentos quilômetros em vias pavimentadas em concreto asfáltico. Então, isso é um patrimônio importante, precisa ser bem gerido, precisa de planejamento, de intervenção, de serviços de manutenção. E a ideia é justamente isso, é dar uma satisfação à sociedade com relação às dificuldades, os problemas que têm contribuído para que Terezina não tenha vias com durabilidade realmente esperadas. Além da má execução, outros problemas também podem comprometer a durabilidade da pavimentação. Não é preciso caminhar muito por Terezina para encontrarmos problemas no asfalto. Esse trecho, por exemplo, da Avenida Pedro Freitas, causa muitos transtornos aos motoristas, principalmente na época chuvosa. Fatores como a drenagem e o esgotamento sanitário também podem estar causando prejuízos ao asfalto. Quando você tem um pavimento com uma má execução, isso compromete a durabilidade da via. E outros fatores também interferem. Então, por exemplo, você tem um excesso de umidade na via. E o pavimento e a água, a gente costuma dizer que eles são inimigos. Então, você tem esse problema crônico de drenagem, excesso de acumulação de água. E, por outro lado, você tem a necessidade de uma melhor cultura das empresas e do próprio gestor público em fazer um bom controle tecnológico do preparo da mistura, do controle da qualidade dos insumos que são utilizados nessa mistura, do processo de aplicação dessa mistura asfáltica. Nos últimos 12 meses, o TCE já fiscalizou cerca de 100 milhões de reais em procedimentos de auditorias de pavimentações asfálticas. O órgão deve ampliar o serviço. Em nota, a Prefeitura de Teresina informou que todo o asfalto implantado, sob sua responsabilidade, é rigorosamente fiscalizado quanto à qualidade dos materiais e ao processo de implantação. E disse ainda que, caso seja verificada qualquer irregularidade, a empresa responsável pela obra em questão será notificada para refazer a pavimentação asfáltica do trecho onde o problema foi detectado. Realmente tem sido uma queixa constante da população, essa questão dos buracos. Nós sabemos, e já é até esperado, infelizmente, que no período chuvoso, a quantidade de buracos aumente na cidade, que não deveria ser, vocês viram, né? O Emanuel falou muito bem, e o especialista também. Com a drenagem adequada, com o esgotamento sanitário, a vida útil do asfalto, da pavimentação asfáltica, poderia durar muito mais. É necessária a fiscalização intensa. A Prefeitura mandou uma nota dizendo que está fiscalizando e cobrando das empresas. Tem que cobrar mais, porque tem muito buraco na cidade. Isso aí é aquela história. A gente está acostumado a ver um serviço sendo feito e refeito no mesmo local diversas vezes durante o ano. Se isso acontece, evidentemente que o recapiamento não está sendo feito da forma correta. Isso é, acho que não precisa ser engenheiro para observar isso. Porque é impressionante, independente de chuva. Então, é como se essas empresas contratadas para executar a obra, elas estivessem fazendo de conta que estão fazendo a obra, como deve ser feita, com a qualidade exigida, porque elas recebem por essa qualidade. Então, parece que está fazendo de conta. Do mesmo jeito, o que não pode fazer de conta é a gestão municipal em fazer esta fiscalização. Não, porque não adianta só prometer se a gente lá na ponta termina enxergando que o buraco, que o problema está se repetindo várias e várias vezes. Então, fica que é nem uma dica, é o apelo realmente. Porque é dinheiro escorrendo pelo ralo toda vez. E não é só independente de chuva, independente de chuva não. É dinheiro escapando pelo ralo. Era um dinheiro que daria, por exemplo, para fazer talvez outros asfaltamentos e não ficar só tapando buraco o tempo todo. Infelizmente, essa realidade não é só do Piauí, não é só do Teresina, mas precisa com toda certeza ter um freio.